O nosso secretário de agricultura, Antônio Carlos! Bom dia a todos e a todas. Eu quero dizer para todos vocês que hoje, está aqui hoje, junto com vocês. E, graças a Deus, consegui realizar essa festa. Agradecer a cada um que me empregou para que isso acontecesse. E o nosso prefeito, Fred Maia, que me deu espaço para que isso, esta festa acontecesse. Nós estamos aqui. Nós estamos juntos. Eu também sou um trabalhador rural. Sou associado do sindicato. Estamos aqui junto com o pré-candidato, pré-candidato não, o candidato mesmo é a presidente do SPTR-3 da Duval. Estamos aqui, Júlio de Mar, da Santa Maria, que é o vice-presidente. E os outros componentes que estão aqui no meio de todos vocês. que se aproximam, é agora, no dia 20. E que eu quero pedir a cada um de vocês, que realmente é trabalhador rural, que está com as suas contribuições legais. Realmente. Que é o melhor para si. Que é o melhor para a crise dela. Que é o melhor para todos nós. que no dia 20, que vote na chapa 2, Júlio de Solete e Júlio de Mar da Santa Maria. Mais uma vez, agradeço a Deus, de coração, por nós estarmos aqui juntos. E no dia 20, vamos à vitória. Se Deus quiser. Muito obrigado. Júlio de Mar, da Santa Maria. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, aqui presentes, né? Saindo da sua casa, para vir a essa festa maravilhosa também. E vocês vão sair com brisa aqui, cada um. Agradecer o nosso prefeito Félio Maia, porque nunca esqueceu da nossa classe trabalhadora rural. Nem esqueceu, nem vai esquecer. Porque a continuidade dele é ajudar todos os trabalhadores. Eu quero agradecer o secretário da agricultura, que é o nosso parceiro também, que está incansável na luta. Também quero pedir o voto de todos vocês, para votar em Júlio de Mar, que é a chapa 2. E a gente vai trabalhar com sinceridade, com todos vocês, com a educação, com parceria com a nossa secretária, parceria com a secretária da agricultura, secretária de ação social, ao nosso prefeito, que sempre está, vamos apoiar a nossa luta. E vote, gente. No dia 20, vote chapa 2. Quero pedir o voto de vocês, para a gente fazer um trabalho bonito, e trangar com todos vocês, na luta. Eu sou um trabalhador rural, todo mundo sabe, eu sou na Santa Maria. e peço a ajuda de todos vocês, que puder, dá um voto, vote na chapa 2. E quando vocês vão trabalhar com as pessoas, que vai estar lutando junto com vocês, todo dia. Muito obrigado. no dia 20, voto de chapa 2. Obrigado. é isso aí. Dia do trabalhador, prefeitura de presidão do Vale, realiza a festa. Vamos receber com a salva de palmas aí, Juntos da Leite. Bom dia para os companheiros, companheiras, aqui de presidão do Vale, e do município, do município de presidão. Quero mandar aqui um abraço para todos os companheiros, do Morro dos Cabos, do Cinto do Meio, do Navio, do Cinto do Meio, da Santa Maria, meus amados, meus amigos e irmãos. Quero dizer para os companheiros que nós estamos disputando essas eleições e vai ser realizada no dia 20 de maio. Eu sou vice-presidente do sindicato e estou aqui pedindo o apoio de vocês, o voto de vocês. Votar na chapa 2, no dia 20 de maio. Votem na chapa 2 em Juntos do Meio, Juntos da Santa Maria, que são homens que têm compromisso para defender a classe trabalhadora. Nós quer junto com vocês administrar esse sindicato lado a lado do trabalhador para defender a classe. Defender a classe do trabalhador rural não é só em período agora da eleição, não. Nós quer defender vocês e a todo tempo. E nós vamos ter parceria. Parceria essas com o município de presidão, a Secretaria de Agricultura, a Ação Social e os demais departamentos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Por quê? Porque nós temos compromisso, nós temos palavra, nós queremos manter os nossos compromissos em pé para defender o direito de vocês. Nós vamos ter carro para levar vocês para fazer uma perícia em Teresina, em Caxia, em Presidente Duta, em Cogó, em São Luís. a única que ser possível, porque hoje não tem, vocês estão desamparados por quebra de compromisso com o povo que estão do lado de lá. Nós temos compromisso. Nós temos compromisso para defender o que vocês. Sempre quando os companheiros me procuraram, eu estive defendendo o direito. Eu corri atrás, conseguia no lado, conseguia no outro. E hoje nós estamos aqui. Eu sou vice-presidente do sindicato e estou precisando do apoio de vocês para eu fazer muito mais com vocês. Todos os companheiros que sempre me procuraram, eu dei um pouquinho de mim para defender vocês. Distribuímos feijão de casa em casa nas comunidades, junto com a Secretaria da Agricultura. E construímos, junto com a Secretaria da Infraestrutura e a Secretaria da Agricultura, construímos quase 200 açúdios aqui no município do Isidelo do Vale. E vamos construir muito mais. E hoje, companheiros, nós estamos aqui também pedindo o voto de vocês e dizer para vocês que eu tenho o apoio da família do João Ferreira, a família do João Ferreira, do Salvador João Ferreira, e que está junto com nós para defender o direito de vocês. E como companheiro que partiu, não é deixou o serviço para estar presidado do Vale. E está comigo, a família dele, para me ajudar. E a companheira Maria Antônio, acho que ela está por aí, para defender vocês, para lutar e defender o direito das quebradeiras de cor, defender o direito do trabalhador rural. Nós estamos, nós temos, ele que é, ser eleito, é para defender o direito de vocês, não é para cobrar nada de vocês, não. E nós eleição, com apoio com apoio da Secretaria da Agricultura, com apoio dos demais companheiros, nós vamos trabalhar lado a lado, porque nós temos, nós temos apoio, pode fazer longe, pode fazer sozinho, mas nós temos por onde buscar. Lá no nosso dia 30, nós temos um trator de arado para dar terra para vocês, que nós vamos buscar lá em cima, lá na Brasília. Nós temos também outras marcas por aí, que a gente logo logo vai mostrar para vocês. Nós temos marcas, nós temos caçambas, nós temos trator para trabalhar a favor de vocês. E os companheiros, mas não tem não. Ele não tem, porque ele é um honrado no compromisso, ele não tiver parceria. Quem tem parceria? É nós. E nós podemos fazer muito mais por vocês. Por isso, companheiros, eu quero agradecer a presença de vocês, o companheirismo de vocês, que estão aqui a hora dessa, um dia comigo, podendo estar no rato a ser de vocês, mas estão aqui para defender o nosso direito. Nós estamos aqui com muito brinde para atuar para vocês. E nós temos muito mais coisa para defender o ar de vocês. E eu, 20 de maio, chapa 2, juta e manda Santa Maria, juta e soler, e os demais companheiros que têm compromisso com vocês. Muito obrigado. Aí, juta e soler, gente, agora vou pedir que agradecimento aí por essa festa, por esse dia de hoje, que sempre vem valorizando desde o dia que assumiu a prefeitura de Trisidera do Vale. Todo dia primeiro, a prefeitura realiza, distribui brilhos e faz essa festa. Então vamos receber aí, com a salva de palmas, o prefeito Flete Maia! Meus amigos, minhas amigas, trabalhadoras rurais de Trisidera do Vale, muito bom dia a todos vocês. Meus amigos, como muito bem vocês sabem, todos os anos, no dia 1º de maio, nós fazemos a festa do trabalhador rural de Trisidera do Vale. Não fizemos no mês passado porque eu estava suetado, cheguei, não deu tempo arrumando essa festa, mas eles vão fazer no próximo domingo, é uma tradição não podendo deixar de fazer. E aqui está, como sempre, o nosso compromisso de fazer a festa do trabalhador rural de Trisidera do Vale. Próxima semana, todas as mães de Trisidera do Vale vão receber uma cartela do milhão de Trisidera do Vale, um milhão das mães, onde vai ter uma moto, vai ter micro-ondas, vai ter televisão, vai ter geladeira para sortear para as mães de Trisidera do Vale. Todas as casas irão receber suas cartelas. Isso mostra o nosso bem, o nosso compromisso e a nossa dedicação. Porém, meus amigos, nós, que fazemos parte da política, a gente não pode se avistar da lupa nem da correr de ter o compromisso com as pessoas. Eu poderia muito bem estar na minha casa, no meu sítio, descansando, não estar preocupado com a eleição. Eu não sou mais candidato, graças a Deus, o povo da diretriz dela me reelegeu por mais quatro anos. Vamos trabalhar muito mais pela diretriz dela do Vale. Agora, quando enxugar nas águas, vamos fazer o trabalho de recateamento em toda a cidade com o apoio do nosso deputado federal, Vitor Mendes, do nosso senador Sarney Filho, que está nos as nomes, do nosso futuro senador Léberton Rocha também. E eu quero dizer para vocês, meu irmão, o prefeito para trabalhar em sindicato, ele tem que trabalhar em parceria. Tem que ter uma parceria da prefeitura com o sindicato, porque o sindicato só consegue desenvolver muitos trabalhos através do apoio que a prefeitura dá. vocês sabem que em 2013, quando o pessoal lá ainda estava comigo, a festa foi lá na frente do sindicato e eu que banquei tudo. Todas as festas que vieram foi eu que banquei. Quando eu deixei de bancar, acabou a festa lá no sindicato. Então, meus amigos, eu quero propor para vocês a nossa eleição do meu amigo Jutson e do meu amigo de lugar não é uma eleição fácil. Por quê? Porque nós não estamos com a caneta na mão. e a gente sabe que a fraude lá dentro do sindicato é muito grande. Tem gente que devem três, quatro anos, chega lá, paga dois, três meses e ele volta em dias porque a carreira está na mão dele. Aí, resultado, nós não temos esse poder, mas nós temos o poder da consciência de cada um de vocês que estão vendo que na hora de se aposentar tem que fazer um empréstimo para pagar metade para uma pessoa lá dentro do sindicato. Se é para ir com o carro velho a novo levar no carro, não tem um carro do sindicato que possa levar um agricultor para fazer uma perícia neta. Se o prefeito não der o carro para levar o agricultor para ir em Caxias, que bom, como já mandei até para a Carolina para fazer uma perícia, você perde a perícia porque não tem um carro do sindicato. Lá em Pedrânia tem uma caminhonete para levar as pessoas. Por que a empresa não tem? Porque o desmanteiro lá dentro é grande. Pela primeira vez eu vi na minha vida uma pessoa ser eleita, vice-prefeito, depois ser demitida do sindicato porque não concordava com a Salva Cruz que foi o justo. Foi eleito naquela chapa, chapa aquela que eu apoiei, ajudei e disse, olha, vamos trabalhar para o povo. A média é comprar um carro para carregar as pessoas na hora de emprestar e fazer uma perícia para se aposentar. Até hoje está aí nada. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, cada um de vocês que estão aqui, basta cada um de vocês pedir ajuda de outro amigo seu ou de um amigo ou de um pai ou de um irmão ou de uma mulher ou de um parente para que vote no Jutos e vote no Jutos de Mar. Porque eu vou mostrar para vocês como a parceria vai dar certo com o sindicato para a Trisdela do Vale. Dia 7 de junho agora eu estou indo para São Luís para receber lá um trator zero quilômetro com uma agradeadora de 16 minutos e um carroção que era o meu sul eu conseguia esse trator. E agora eu consegui através de deputado Eberto Rocha que colocou para a Trisdela do Vale. E vou receber dia 7 de junho vai vir para a prefeitura para trabalhar para o trabalhador rural de Trisdela do Vale. Por quê? Porque eu tenho o compromisso de ajudar o trabalhador rural de Trisdela do Vale. Nós não tínhamos trator. O nosso trator pequeno ia quebrar e não dava para fazer o serviço. Agora nós vamos ter um trator novo. Briguei muito por isso. Tentei. E quem aguenta a manutenção do trator é a prefeitura. Quem aguenta manter o óleo diesel é a prefeitura. Se não tiver o apoio da prefeitura não vai. e vou trabalhar também quero dizer aqui para vocês o Junto e o Junto de Mar tenho certeza que com o apoio de vocês vocês vão ver a mudança que esse sindicato vai ter. Chega, meu amigo de você pagar seu sindicato e na hora que você tem que fazer a perícia você tem que pagar. Um homem que nem se é o João Ferreira trabalhou tanto para criar esse sindicato trabalhava como produtor rural era uma pessoa como eu dizia doutor Júlio São João o senhor é um doutor analfabeto o senhor não foi na faculdade mas sabe muito mais do que muitos doutores por aí porque tem a experiência da vida e é essa experiência da vida que nós estamos aqui para mostrar para vocês o quanto no sindicato junto com a prefeitura a gente pode melhorar cada vez mais a vida do produtor rural do Trisveira do Vale essa semana mesmo implantei no Ministério da Integração 20 quilômetros de estradas vicinais na hora que enxugar das águas já iremos começar essas estradas para recuperar todas elas terça-feira estou indo a santidez pegar uma carrada de prancha que consegui no Ibama para recuperar nossas pontes da zona rural eu não paro é correndo é indo atrás agora sou apenas só um e preciso da ajuda de cada um de vocês prefeito não é Deus prefeito não é nada mais do que uma pessoa igual a vocês que é doente que tem problemas que precisa de amigos que tem amigos verdadeiros está aqui João Silva está ali João Ricardo está ali seu pai tem vários aqui o Zeca Caixinha está ali também conheço todos pelo fundo porque vou na casa de um e vou na panela deles não estou aqui porque sou aquele prefeito top star sou aquele prefeito que gosta de trabalhar e vocês sabem que fui releito porque trabalhei durante quatro anos e eu preciso que vocês me ajudem e ajudem a gente a ganhar essa eleição no sindicato que é para mostrar para vocês com a prefeitura junto com o sindicato o quanto vai mudar o sindicato de Tristela do Vale e vou dizer novamente uma das principais metas será eu vou conseguir um carro para doar o sindicato para poder transportar os sindicatos já na hora que quiser fazer a carícia a meta o sindicato vai ter o carro dele e a prefeitura ainda não vai dar o combustível para mandar levar a pessoa para a família também não precisa a pessoa ficar assim humilhando pedindo para um e para outro do mesmo jeito que a gente tem as nossas ambulâncias para cuidar vai ter o apoio também as pessoas da zona rural você vai ligar diretamente para o presidente ou para o vice-presidente nós estamos aqui na Santa Maria ou nós estamos aqui no centro da Vale da Rola tem uma pessoa aclamada aqui mande a ambulância vir aqui buscar ela vai ter uma ambulância 4x4 e ela vai lá buscar a pessoa é essa integração essa união que nós precisamos mostrar que nós podemos ter vamos ter essa mudança porque nós precisamos melhorar os sindicatos trabalhadores rurais de Tristela do Vale não tem uma ação voltada para o trabalhador é só enrolação é só conversa mole e na realidade quando você vai se aposentar quantas e quantas pessoas eu vejo aqui que no primeiro mês que foi se aposentar teve que fazer um empréstimo pagar todinha uma pessoa dentro do sindicato e até hoje está lá teve um empréstimo no sindicato isso eu sei porque eu converso com as pessoas e sei da realidade de tudo que acontece lá mas para que a gente possa mudar essa realidade eu preciso que vocês vejam juntos que vocês vejam os unimar homens da terra homens trabalhadores homens produtores rurais que nem você que não é aquele que está lá que faz de conta que é da zona ruta que é produtor rural mas não pega um carro planchada o judimar está lá com sei quantas linhas de melancia plantada que eu agora mais em duas linhas de abóbora agora me mostra e ele está lá no sindicato então isso mostra meus amigos que nós temos que ter uma cara nova ao nosso sindicato e eu peço aqui encarecidamente a cada um de vocês vamos dar um voto de confiança no justo e no judimar eu preciso que a gente faça por quê? que o trabalhador rural de tricidade do Vale seja tratado cada vez mais com mais carinho com mais atenção e dedicação e não só aquele faz de conta eu quero agradecer aqui do fundo do coração a cada um de vocês que estão aqui presentes e conto com a ajuda de vocês no dia 20 chapa 2 na cabeça pra gente fazer uma grande festa em comemoração muito obrigado que Deus abençoe a todos nós e aí o prefeito Fred Maia deixou a sua mensagem de apoio aí a chapa 2 pro próximo dia 20 de maio gente o sorteio agora é Luiz Chapéu